Oi gente, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo que a gente vai reagir a nova música do Crono que é The Sting Stroke, The Sting Stroke, The Sting Stroke, The Sting Stroke, eu acho que é assim que fala, posso estar falando totalmente errado Do DC Comics, contrato fechado, gente eu não sei quem é esse, eu sou uma péssima fã da DC, tipo assim, eu sou fã da DC mas eu não conheço quase nada Entende? Compreende? Então é bem assim, a fã que não é fã Mas a gente tá aqui, vai reagir a essa música do Crono, se vocês quiserem que eu reage alguma coisa do personagem, tipo se tiver vídeo do Nerd falando Pode deixar aqui embaixo que eu posso estar trazendo pra vocês sim Então, bora aqui tá reagindo a essa música, muito feliz se você é novo, a gente tá uma 60K, então já vai se inscrevendo aqui embaixo Deixando aquele like, pode estar aqui embaixo comentando se você quiser me falar quem é esse personagem que eu tô sempre respondendo vocês Então, let's go! Ele é do Valvo? Flash Ele é... Ele é sal O Interminador O Interminador O Interminador Destroke O Avançado desde que era novo Destaque entre os soldados Eu subo o meu posto, tragicamente perfeito e estratégico Um soldado de renome, mas que perfeito pra guerra Um experimento militar Que faria minha mente e o meu corpo mudar Me tornando bem mais forte, tanto físico e mental Reflexo inigualável, aumento da capacidade cerebral Me invalidaram, aposentaram julgando que eu era agressivo Mas foram vocês que fizeram o meu corpo comigo Agora querem me julgar, vou salvar meu amigo Que atitude desprezível Usando palmos que vocês me deram como trabalho Ele bem doidinho E lembrou o lobo O lobo também é coisinho Tá O lobo dele é bravo Eu ainda me lembro De quando eu perdi meu filho e meu olho direito Pra que isso não se repita Agora eu fico na sombra Não tem nada que no fim quebre meu código de honra Então vamos super-me Não tem nada que no fim quebra Não tem nada que no fim de me Não fala assim do meu flag O que ele tem? Caramba! Gente, ele é bravo assim? Caramba! Estou muito curiosa, como ele pegou a velocidade do Flash? Calma! 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 Calma!